Música E eu não dava muito a moral E aí agora O doutor Pedro fez eu entender Que sim Faça um exame com ele Vocês vão amar, vão nele Inclusive já é uma indicação Nem era por isso que eu tinha ido lá Mas até isso ele conseguiu Enfim É isso Pra quem tá precisando de Nem falar disso, mas enfim Já que eu falei dele Ele é um médico muito E aí E aí E aí